Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, trazer pra vocês mais um episódio aqui do Vida Real, tô deixando aquele like pra fortalecer e compartilhar esse vídeo com seus amigos, galera. Galera, é o seguinte, se você não é assim no canal, se inscreva, ativa o sininho e não se esqueça de me seguir no Instagram, beleza? É arroba o Chapax, rapaziada. Conta o capô de todo mundo aí, beleza? E é nóis, galera, tamo junto, bora pro vídeo! É, meu parceiro, acabei de arrumar os bagulho aqui, suavinho, naquele jeitão, mas tá tranquilo, né, mano? Deve ser o quê? Umas 6 horas, 5h40, 5h50, já vou descer pra trampar, né, meu parceiro, naquele modelo, fi? Tava pensando aqui, mano, acho que vou jogar um videogame nessa televisão aqui, né, mano? Porque eu posso fazer o quê? Eu venho aqui, ó, sento aqui na cama, ó, pá, já mando um videogame cabuloso ali, mano. Esse pai vai dar certinho isso aqui, você tá doido, mano. Bom, deixa eu ir... Ô, Vianna. Fala, louco. Pega a sua arma aí, pega a sua arma aí, tio, pega a sua arma aí, mano. Pra quê, tio? Tem um maluco ali na sala, vamos só pegar ele de bala, parça. Maluco na sala? Maluco, você entende, invadiu aqui a casa aqui, bora, 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 bora. Como assim, tiozão? Cheguei, 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 cheguei. Que que é isso, parça? Tá acontecendo aí, tio? Tu vai entrar na porrada, rapaz. Cadê? Vai, maluco, vai, deita, deita, tio, deita, rapaz, deita, deita, deita. E aí, rapaziada? Vai, ô, bandido, vizeraio, ladrão, vizinho, ladrão, vizinho, ladrão. Tá chapando? Ô, peraí aí, irmão, levanta aí. E aí, seus loucos? Como é que é? Calma aí, Abner. É, meu irmão, xará, você tá chapando, louco? Você é irmão? Abaixa a bola aí, rapaz, senão eu bato nos dois, hein? Calma aí, calma aí, Abner, calma aí. Você não avisa, não troca um papo? Porque ele chegou de noite aqui, rapaz. Caralho, hein, mano? Quase queria estar no sal, hein? Você é louco, parceiro. Você é louco, parceiro? Faz isso mais não, tio. Parceiro aí, ó, puxou nove anos aí, tá ligado? Na verdade, pegou vinte. Só que tava respondendo na rua aqui porque teve uma boa conduta lá dentro da prisão, tá ligado, mano? E aí, não tinha pra onde ele ir, eu trouxe ele pra cá, caralho. E daí é o Abner aí, ó, meu irmão, mano. É folgado, né, Adriano? Agora tá apresentado isso mesmo, mas, pô, eu não conheci o cara no sofá, achei que era igual os caras que queriam pegar o Washington aquele dia lá, parceiro. Xilar, ele, velho. Aí, ó, esse aqui é o MK, ó, pega a véia e traz esse problema pra nossa casa. E esse aqui é o Vitor, tá ligado, mano? Ele é meio bi, tá ligado? Mas é gente boa. E tem o Washington que você tem que conhecer, mano, é... Melhor não, hein? Melhor não conhecer, não. Melhor não, né? Só B.O., cê é louco. Aquele ali é estranho, eu vim falar pro seu, Abner. Não, tá tranquilo, prazer, rapaziada. Salve. Prazer. Ah, demorou, então. Aí, Abner, faz o seguinte, mano. Aqui, tá vendo aquela portinha lá que vai pro fundo ali, ó, do lado direito ali, ó? É um banheiro, pega lá, toma um banho, vai lá no meu quarto, meu quarto, sem ser essa primeira porta do corredor aqui, ó, o segundo ali, ó. Pega uma roupa lá que serve no seto ali, ó, tomar um banho aí, mano, tá fedendo pra caralho. E aí, seus loucos? Ô, e aí? Mano, eu esqueci de avisar, mas minha... Olha lá, o cabelo dele tomando banho lá. Minha mãe me ligou ontem, tá ligado, mano? Falou, pô, seu irmão vai sair, que não dá uma busca aí lá. Eu falei, mas eu vou levar pra onde? Ah, leva pra sua casa, pai. Pum, eu falei, pronto. Saca o B.O., mano? É que agora o meu irmão tá diferente, tá ligado? Mas eu nunca me dei bem com o meu irmão, mano. Ele só uma porrada, um pro outro, tá ligado? Só um soco na cara. Ah, ele mais velho que você? Ele é uns dois anos mais velho que eu, entendeu? Acho que ele já tem 30 anos ali, 31, uma parada assim. Então o bagulho é louco, mano. Mas ele vai ficar por um tempo aí, entendeu, mano? Não é pra... Não, tá suave. É que do lado, um louco aí dentro. Bom, eu vou ir trabalhar que tem coisa pra estar fazendo. Ó, mais tarde, viado, é o seguinte. Vou reunir, rapaziada, nem vou chamar meu irmão, porque, né, mano, não tem intimidade ainda, 5, 6, entendeu? Mas não vai dar um peãozinho de kart, mano. Já comprei os ingressos ali, entendeu? Kart? É, o kartzinho. Bora, demorou, demorou. Inaugurou o bagulho de kart hoje, entendeu, mano? Não, acosta nos 6 aí, mostrar quem é que pilota de verdade. Isso é um banco, rapaz, se liga. Ah, mas tomou banho rápido, hein, filho? Só trocou de roupa. Tomou banho, jogou água no corpo, rapaz? Já tomei banho já, mano. Aí, tem condições de te prestar um carro a moto não pra me resolver a missão ali na rua? Que missão, Abel? Você não tem nada pra resolver na rua, rapaz? Não, eu vou rever o pessoal das antigas aí, a mulher que eu acho que ela gerou meu filho, entendeu? Caraca, abenho, bagulho é o seguinte, mano. Você não vai arrumar problema não, né, Xará? Relaxa, cara, tá tranquilo. Tô falando pra você que eu tô mudado. Se fosse outra época, eu tinha matado esses dois caras que me bateu. Chega aí, chega aí, chega aí. Bom, vou confiar na sua palavra, hein, truta. Relaxa. Precisa ficar longe de problema, hein, Xará? Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Ó, se você quiser pegar essa GS aqui, ó, você pode pegar, tá ligado? Essa aqui? É. Ah, então vou nela então, mano. Tá suave, entendeu, mano? Vê se a chave dela tá aí, ó, dá uma partidinha nela aí. Pô, deixa eu ver se você anda de moto ainda, né? Ó. Aí, ó, da hora. Motorzones aí, tá ligado? Acho que é 300 e pouco, mano. Porrada, hein, mano? Pode ir pra... Ah, né, ó, o que que é isso aqui? O que? Pode ir nessa aqui, né, mano? Pode ir, pode ir, irmão. É o parceiro, você vai detener a moto, eu agradecer aí, viu? Como é que é, irmão? A moto é minha, pô. Não, eu vou usar como eu tava... Ah, você vai usar agora? Vou trabalhar. Ah, pode. Mas você vai trabalhar só 3 horas? O que eu trabalho agora, mano? Trabalhar de iFood, fazendo dinheiro a mais aí. Ah, entendeu. Ô, irmão, tu faz o seguinte, mano. Já é, mano. Pega esse Civic aqui, ó, chega aí. Tá quebrado. Pô, os caras aqui é xarope, hein, mano? Pra buraco. Pô, irmão, não leva a mão, não, parceiro. Nunca te vi na vida, mano. Se liga, doidão. Soltar a chave do meu carro na sua mão, não vai ter como, não, certo? Já é, mano. Tá tranquilo, a vida é assim mesmo. Então é isso. Um forte abraço, viu? Tamo junto. Precisando. Não conte comigo. É, maluco folgado. Como é que eu consigo ficar esse cara aí, mano? Calma que ele é assim mesmo, tá suave. Vai com a minha brosa aí, tá? A chave tá no contato ali, vai lá, pega lá. Relaxa, mano. Tô só anotando o meu caderninho. Tá aí, ó. Pega ele aí, mano. Cuidado no bagulho, hein, mano? Cuidado, hein? E põe o capacete, xará. Deixa eu dar a partida no monza aqui, que eu vou ter que descer de monza no bagulho, velho. Caraca, tomara que meu irmão não arrume problema, mano. Como assim? O cara acabou de sair da cadeia, tem que receber umas fitas aí, irmão, minha mulher, jurou meu filho. Bom, como é que seja a verdade, né? Não dei dor de cabeça. Eu vou trampar. Mais tarde eu vou ir com os moleques lá pra dar um rolezinho de kart. E depois eu vou passar lá na muniz moto, ver se eles se enrolaram no motor, né, velho? Porque aí minha moto tinha parada lá sem motor no bagulho, velho. Comprei o bagulho. Dei o quê? Três pião na moto. Três piãozinhos. Já, pum, travou o motorzão da braba. Tá de brincadeira, viu, mano? Aí, mano, tamo chegando aqui no trampo. Escutar a abobrinha do Bartolando de novo, né, mano? O cara ganha 90 mil reais e enche o saco, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Se eu ganhar esses 90 mil reais, nem enche o saco de funcionário não, mano, né? Falou, ó, faz só o trampo e já era, mano. Poucas ideias. Muita de dinheiro no bolso. Aí, ó. Vou chegar aqui. Eita, mano. É o negócio que eu lembrei que eu tô de carro, velho. Sabe o que eu vou fazer? Vou parar o carro aqui no... Na lojinha de roda aqui, ó. Agora bem encostadinha aqui no pilarzinho, ó. Tá safe, mano. Atrapalha ninguém. Põe, pum. E pelo menos tá do lado de casa. Do lado de casa, não. Do lado do trampo. Aí já era. Tá do modelão. Vou colocar a roupa do trampo aqui e tacar a marcha no bagulho, mano. Bom dia. Aí, mano. Roupindo daquele jeito. Vamos trabalhar, mano. Chegou o cliente aí, ó. Fala, irmão. Beleza? Gasolina e etanol. O quê? O quê? Fala de novo. Gasolina? Tá. Coloca o... Vai na onde? Quantos quer que coloca? Completar? Beleza. Caraca, viu, mano? Vou ver que tá essa misera aqui. Ixi, tem que colocar uma... Tá, tá travado essa porcaria. Ah. Deixa eu apertar aqui e botar a banda de trava, mano. É aqui embaixo dessa vãzinha aqui, peraí. Aê. Fala, irmão. Peraí que eu já vou te atender aí. Só um minuto. Aí, ó. Tá enchendo o tanque aí. Chegou mais um cliente. Vou ajudar, irmão. Pode completar o tanque de diesel pra mim? Pelo tanque de diesel. Opa, beleza. Vou completar já. Se quiser ir lá dentro, pegar um pão de queijo e corte isso da casa. Obrigado, filho. Pode ser do jipe ali, ó. Pra parar ali do lado de lá, ó. Tirar aqui que já completou o tanque do... Davão aqui. Deixa eu correr no diesel aqui, mano. Estravar aqui o tanque do cara aqui. Lá, ele. Beleza. Rapidão que o bagulho tá há milhares aqui, mano. Pega aqui a bomba. Aí. Ai. Puxa, acho que tá muito colado. Aí, tá bacana. Pronto. Fala, irmão. Beleza? Pode te ajudar? Pode, compadre. Completo pra mim pedir utiliza aí. É diesel? Isso. Tá destravado aqui o bocal aqui? Não tem que destravar aí, cara. Não, eu vou destravar aqui só um minuto. Vem. Corta aqui pra destravar. Aí, boa. Tudo de mim. Aí. Você trouxe pão de queijo pra doar pros outros? Porque eu não tô sabendo de nenhuma cortesia da casa, não. Foi que o Matheus passou pra mim. Então, cadê o Matheus? Ele trouxe pão de queijo aqui? Porque vai lá dentro e vê se tem pão de queijo lá. Ah, mas aí eu tenho que fazer pão de queijo, uai. Você olha primeiro antes de falar. Deu certo, amigo? Deu certo? Comeu pão de queijo lá, meu amigo? Não tinha. Não tinha? Pô, cara, desculpa, mano. Paga lá dentro? Paga onde? Pode pagar lá com aquele rapaz, aquele velho careca lá, entrando lá na loja. Beleza, obrigado. Ah, deu 350, você ouviu? Aham. Vou tirar aqui já, dar uma bagulha dele aqui. Aí, peraí. Já era, mano. Os dois abastecindo aquele modelinho. Esse Bartolome tá puxando o meu pé, mano. Não sei o que tá acontecendo não, hein. Foi o Matheus que falou quando eu entrei aqui, ó. Pão de queijo pela cortesia, tem não sei o quê. Tem do cliente que vai se acessar mais de 100 reais pra ganhar um pão de queijo. Aí eu tô falando, tá ligado? Agora, se tem um pão de queijo lá dentro não é, já não tem problema. Não é meu, né, mano? Melhor, cara. Valeu, irmão. Tamo junto. Desculpa aí, viu, um pão de queijo. Deu quanto aí, guerreiro? Ali no seu ali deu 230. Tá bom, vou pegar a carteira ali dentro. Beleza. O bagulho é louco, mano. O caminhãozão também acabou no luzinho, arqueadinho, ó. Cê é doido, parceiro. Toma. Vou embora. O tamanho da... O bagulho é maior erguidão a traseira, velho. Adriano, tem um recado pra te dar. O quê? O senhor Diego e o senhor Matheus pediu pra tomar cuidado aí, porque parece que saiu da prisão um criminoso muito perigoso. Eu acho que é tal de Abner. Abner, parece que o cara é assassino. Ó, meu irmão. Ó, irmão. O cara não pagou lá não, Bartolambo, lá, ó. O cara do exército. Nossa, que brincadeira, né, Adriano? Cê deixou o cara sair sem pagar? Não, ele falou que pegar o dinheiro ia pagar o que você, uai. Quanto que era? 250, 230, eu acho. Vamos olhar nas câmeras aí e vamos reportar isso aí pras autoridades, que ele vai ter que pagar, uai. Tá com o carro do exército e de farda. E com arma ainda. Mas toma cuidado com esse tal Abner aí, porque parece que o cara mata sangue frio, o cara vem, comete latrocínio, vem pra roubar e mata por diversão. Parece que o cara é ruim. Não sei como é que a justiça solta um verme, um lixo, um capeta desse, certo? Mas toma cuidado. Talvez seja boa conduta, né? Boa conduta? Depois de... Rapaz, parece que ele matou uma família e deixou as crianças vivas só pras crianças ficarem olhando os pais morrerem. O cara é ruim. Ó o maluco, ó o maluco aí, ó o maluco aí, ó. Ó, irmão. Aí, guerreiro. Traz o dinheiro aqui, ó. Pô, cara, dá um sujeito desse jeito não, nós já ia ligar pra forças armadas, tá ligado? Relaxa, cara. Precisa pegar a carteira ali. Ah, valeu. Brincadeira tem hora. Ó, o dinheiro tá no bolso aqui. Então me dá aí, ué. Onde você já viu o dinheiro do posto ficar no seu bolso? Ué, eu fico com dinheiro pra dar o troco, ué. Ah, rapaz, rapaz. Talvez seja por isso que o caixa dois dias sumiu R$1.700. Vamos ver se eu não vou chamar meu irmão aqui pra ser seu filhado. Bom, vamos esperar mais cliente chegar aí, né, mano? Aí, rapaziada do grupo, é o seguinte, mano. Tô saindo do trampo aqui, já tô descendo pra lá, hein, mano. Mandar a localização pra vocês e não se trombar lá, fechou? É nóis, tamo junto. Aí, mano. Adriano. Opa. Olha isso aqui. O quê? Parece que esse tal de Abner, perigoso que saiu da cadeia, parece que é ele que ensinou as barbaridades pra aquele tal de Pedrinho Matador e aquele Lázaro. Parece que o cara é ruim. É... É... É difícil, né? Às vezes ele pode ter mudado, né, cara? Ele pode estar aí próximo de todo mundo agora, né? O cara parece ser ruim. Mas, enfim. Deixa eu entrar aqui porque eu vou ter que ficar até mais tarde. O que que o Vitor tem? Entregou uma testada... Mandou uma testada aqui pelo e-mail, falou que não vai poder vir, que tá queimando na febre e tudo mais e não vai poder vir trabalhar hoje. É... Ele tem... Acho que dengue. Dengue? É, febre amarela, sei lá o que tem, né? Nossa, coitado. Acho que na verdade ele tem os dois. Ele pegou febre amarela e dengue. É... Eu percebi que ele tá meio estranho ultimamente mesmo. Deve ser que tava no início, hein? Mas, ok. Quer trabalhar até mais tarde? Pago 25 reais. Não, obrigado. Tá maluco, tá... Oxe, a pombinha... Voando, rastejando aqui, ó. Fazendo só o... O rajadão, ó. Se liga, ó. Olha aqui, essa ideia, essa pombinha. Pombinha doida, sou. Olha aqui. Tocou marcha. Bom. Pegar o mãozão aqui. Vamos de marcha. Ai, 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 o filha da... E aí, bagabou? E aí, eu te... Vem cá. Vem cá, se eu vou te arrebentar, rapaz. Você tá fazendo o que no meu carro aí? Quero roubar meu carro, rapaz. Vem cá, filha da mãe. Você tá mexendo com o crime, xará? Vem aqui, ô pilantra do caralho. Vem aqui. Vou te arrebentar na paulada, rapaz. Vem cá. Vem cá. Vem cá, filha da... Vem cá, se eu te arrebento, sou comédia do caramba. Vem aqui. Vem aqui, ô vagabundo. Vem aqui. Vem, mamãe, apanha. Para, para. Eu vou parar. Para quando você estiver na... Filha da... Comédia do caramba, viu, mano? Cadê eu segurando esse posto aqui? Ah, vai a meta. Ele é só o trabalho. O cara é afogado, velho. Eu tento roubar meu carro, pilantra, parça. Tentou mexer o porta-mama, mas não conseguiu, mano. Vacilão. Tá difícil aqui, mano. Tá difícil. Bom, deixa eu tacar a marcha lá pro cartazinho. Entrou o rapaz e dá lá, mano. Aí, mano. Parar o carro aqui mesmo. Parece que o maluco tá pintando lá embaixo. Nós não podemos descer o que esse carro lá. Eu deixo o almoço aqui no cante mesmo, ó. Sério, só temos que tomar cuidado pra não atolar aqui no bagulho, né, fi? Ó, parece que o Victor já chegou. Olha aí, ó. Filha da mãe, não falou que o carro tava quebrado? E aí, louco? Seu carro não tava quebrado, xará? Quê? Seu carro não tava quebrado? Rumei. Rapaz. Vou deixar a porta aberta aí pra os outros roubarem? Eu vou pegar uma capacete, amigão. Caralho, lugarzinho top aqui, mano. Olha aí, ó. E aí, seus doidos? Opa, e aí, Daniel? Ó, a polícia tá aí também. E aí, a polícia? Por quê? Você falou assim, preconceito? Não, uai. É que você nunca vem no rolê. Quando você vem, você mete marcha rápido. Uai, se eu vou ir no rolê que vocês começam a usar tudo de ruim, eu vou ficar perto, misturando? Fazer de ruim o quê? Usando coisa ruim aí, eu não posso ficar perto. Que que é isso aqui, maluco? Você vai andar de cá, o cara tá achando que tá indo no motocross, olha isso aqui. Pagou de louco aí, Vitor. Pagou de louco. Amigão, te dê intimidade, rapaz. Uai, você que sabe, hein. Abaixa a bola pra falar comigo, certo? Uai, baixa a minha bola então, hein. Lá aí, papo de louco que esses dois estão tendo, né, mano? Você não tá em serviço não, hein, xará, eu quebro o seu, hein, rapaz. Ah, não se orienta, não. Vambora, vambora, fala de briga. Vai matar? Mata, então. Sacou, tem que matar. Mas esse Vitor é folgado, hein, eu acho. Segura esse cara, mano, pelo amor de Deus. Meu Deus, você é feio, hein, mano. E olha lá. Olha o outro, olha o outro. Olha, eu só sei uma coisa, mano. Eu vou ficar em primeira aí, porque o pai é bom no que faz, entendeu? Terminou? Você tá tirando com a minha cara, né, truta? Você me acabou de feio, cara. Mas tu é, uai. Eu me tinha em algum momento? Aí, tem uma boa pra gente ir, mano. Quer ir, não? Não, 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 não. Com você, não. Você é pilantra, rapaz. Da última vez eu pino. Tô fora. Relaxa, mano. Vai dar bom. Relaxa o quê? Da última vez você falou, é, buco, viu? O maluco tinha três pés. Sai fora, rapaz. Ó, go kart racing clube. Vambora. Ó, catraquei. Põe aí, ó. Ah, tá comprando ingresso já, né? É, só comprando ingresso já. Não, não, conversou o cara já. Ele falou que ia... Bota de um bolão. Falando que tava faltando um pra chegar. E ele falou que já ia ajeitando os kart lá no fundo, lá, já. Vamos casar um dinheiro? Ixi, não é preciso passar aqui, ó. Como não vai subir aqui pra poder... Ah, aqui, ó. Fazer o quê? Casar um balão? Bolão. Ih, Zed, esse louco, rapaz. Você tá querendo perder dinheiro mesmo, hein, truta? Eu não trouxe dinheiro não, hein? Pode ser no Pix. Polícia duro. Pode ser no Pix. Meu celular não faz Pix, cara. Quem ficar em último vai pagar uma coca daquela máquina ali pra todo mundo. Eu não trouxe nem 10 conto, cara. Não, mas se vira, quem mandou você ficar em último já era, rapaz. Vai pagar de qualquer forma. Esse labão aí é pão duro. E aí, parceiro? Não atira a gasolina da sua moto, então. É isso aí, Zed. Se achar a minha moto ali, eu deixei ela intocada na moita lá, ó. Ninguém viu essas coisas tocando lá, não. Não, você não pode falar com ninguém. Ó, tá parecendo aqueles filmes de ação, ó. Lá no fundo da explosão, né? Uh, o fogo lá. Você tá de brincadeira mesmo, viu, mano? Ô, tira aí os bandidos. Esse é o nome do filme. E chamou esse cara, mano? Por que ele achou antes de bandido? Fugiu, mano. Ó, é tudo ex-presidiário, né, não? Opa! Vai pagar a bebida aqui, rapaz, ó. Agora onde que passa? É aqui? Eu sei lá, mano. Ah, eu acho que é. Vamos aí. Aí, meu parceiro. Já peguei o cartezinho aqui também. Os rapaziada estão tudo prontos aí, ó. Aí, ó. Daqui a pouco o pulizão fala assim, Ah, eu não vou porque não tem retrovisor. Quem? E aí, maluco? Vai ficar pegando no meu pé aí? Ô, Zez, pra parar com essa patifaria aí, viu, Xará? Ô, ô, Ashton. Fala aí, Zé. Essa daí é dois tempos, né, mano? Aham, mano. E, ó, bebe muito, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, dá essa aí. Vamos ver o que é essa daí. Vamos ver se o bagulho é topzona mesmo, peraí. Vixi, mano. Dá licença aí, eu me calo. Vai, vai, vai. Vai. Olha, daqui é daorinha, hein, mano. É aí, nesse aí, Zé? Não, não. Eu vou na minha mesmo. Ah. Vai tomar um couro aqui. Meus amigos, todos aqui já andaram de kart alguma vez? Sim. Já há muito tempo atrás. Então eu não preciso falar as regras pra vocês, né? Ele aqui não, cara. Precisa, precisa. O cara do cair no mercado não andou, não. Não andou? Então é o seguinte. Bandeira vermelha é quando acontecer alguma coisa, algum acidente na pista. Então eu vou acionar a bandeira vermelha. Cadê as bandeiras? Tá bem ali na frente. Pega aí pra eu ver. Eu pego ali na frente, senão vai demorar, entendeu? Ó, as primeiras duas rodadas são de aquecimento e depois vai ser valendo, beleza? Ô, amigão, nós não tá competindo, não, amigão. A gente vem cá pra, tá ligado? Se divertir, ó. É, pra competir só, ué. Aquecer. Vambora, 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 rapaziada. Vambora, vambora, hein. Onde começa? Calma aí, doidão. Nossa, o que esse cara tá arrumando ali, véi? Nossa, pior que esse daqui não faz nem barulho direito isso daqui, mano. Caraca, mano. Calma aí, me calma com o acelerão pra caramba com seu carrinho de coisa, ó. E aí, doido? Toma. Nossa, fechadinha aqui, ó. Ai, filhão. Toma. Ai, ai, ai. Cê é louco, parceiro. Cadê os caras, tá vindo? Ih, tamo longe pra caramba, ó lá. Pai, é bom no que faz, tô falando, ó. Cê é doido, ó. Deixa pra cadê os caras, véi. Aqui, ó. Chegando na linha de largar daqui, ó. Aí, ó. Parar aqui certinho. Ô, cê me chambrou ali, parceiro. Ô, aí, parceiro. Cê não freia na curva não, xará? Esse policial tá tirando, parceiro. Por quê? Me rodou duas vezes, velho, se comédia. Meu Deus do céu. Nossa, bateu no céu. Aí, ó, tá vendo? Ô, esse 30 tá escorregando, véi. O quê? A pista, esse 30, o meu pneu tá careca. Mano, eu tô achando que o meu kart é mais... E o seu, Vitor, é o mais rápido de todos aqui, mano. Não, mas ela é roubada. Não, vamos ver. Acho que é melhor, né? Ô, irmão, chega aí. Cadê a linha aí, ô, MK? Cê é deslexo? Cê não tem outros kart igual aquele ali de carrinho de mercado não? Pra todo mundo? Ó, eu tenho mais... Não tenho, não tenho. Só tem que ligar eles ali. Pega lá, pega lá, pega lá, então, pra nós. Vamos deixar esse bagulho nivelado, mano. Senão vai ficar muito patifaria. Vamos lá, vamos lá. Vamos cortar lá. Fica aí, MK. Pode ficar aí, MK. Você já tá com o bagulho? Ô, moleque. Olha como que escorrega. Olha isso. Nossa senhora. Pelo da careca. Pelo da careca. Aê, mano. Vambora, vambora. Pô, tô me sentindo um... Um, sei lá, uma linguiça de supermercado, cara. Tilar ele. Aê, para com esse artinho. Cadê o outro? Não é pro capacete aí, não, chupingode. E aí, lobão? Calma aí, pô. Calma aí. Agora sim, ó. Todo mundo com o mesmo kart, hein? Agora o bagulho vai ficar louco, hein? Tem que descer do kart, ô... O policial. Aí cê tira o cab e põe lá dentro. Tomei com o botãozinho. Tá aí. Vou ter que ir lá buscar. Calma aí. Esse daqui tá apertado. Ai, esse é policial. Quem chamou esse cara, mano? Seu parceiro. Ele tem que tirar o capacete, aí põe dentro do... Isso, tá vendo? Tem que ser assim, cara. É, complicada. Meu parceiro, nada. Seu parceiro, xará. Nada disso. Cadê? Ele vindo aí, ele vindo aí, ó. Vai, vai, tiozão. Ó, dois, três, um, dois, três... Ah, queimou largada, ó. Ó, queimou o policial ladrão. Que pilanta. Esse Mikkel tá roubando o bagulho, mano. Vai pra lá também. Vai. Ó, os caras tão só... Tão usando o bagulho. Nossa, já brengaram os caras. Eu já passei como? No meio deles. Lá ele. Toma. O pai já tomou de liderança aqui, rapaziada. Cê é louco, ó. Nossa senhora, mano. Oi, frio. Vixi, eu tô bem longe dos mano, hein. Tô safe aqui, ó. Aquela freadinha. Vixi, tem alguém chegando perto de mim ali, hein, mano. Peraí. Toma. Opa! Vixi, mano. Tô tranquilo, hein. Falei que eu era bom nesse negócio aqui. Já vou ganhar uma coquinha suave, fio. Ó, os caras vindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Consegui, consegui. Ai, droga. Ai, bati. Merda. Vira, vira, vira. Ih, ela bateu também. Vixi, aquele ali é ruim, hein. Policial ali é ruim, mano. Tô safe, rapaziada. E aqui, mano. A distância que tô ali. Ixi, eu vou dar uma volta em alguém, mano. Lá, ele. Eu vi que tem um cara ali pertinho de nós ali. Vamos ver quem que é, mano. Tentava passar por ele, hein. Toma. Olha essa curvinha cabulosa, ó. Ai, droga. Merda. Ai, sai, sai. O que que é esse lugar? Ah, louco, louco. Não. Ai. Tu tá louco, MK? Tá maluco, tio? Ajuda. Ajuda o quê, rapaz? Eu perdi posição por causa do MK, mano. Ó o policial aqui, ó. Ó, ó, ó. Toma. Passei fechadinho. Eita, parceiro. Tá me rodando aqui, né? Passei fechadinho aqui. Aê! Que filha da mãe, parça. Mano, que cara filha da mãe, rapaziada. Ah, tá de brincadeira. Dá pra alcançar ele, mano. Pode ficar tranquilo. Agora eu tô com sangue no zói, mano. Manda ele lá pra Vale. Olha onde o Mica foi, ó. Não é frangolinha, acelera. Olha lá, olha lá, brigando com o... Quem que é? O Vitor? O MK de novo. Sai da rua, é, louco? Ai, tô mal alcançando, tô mal alcançando, tô mal alcançando, mano. Beleza. Bora, rapaziada. Bora, 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 bora. A briga, a briga dos caras, a briga dos caras. Toma. Rapazeiro! O ladrão foi inútil! Caraca, mano. Ó, o pilantra aqui atrás, ó, o pilantra ali, ó. Ele chambrou o Vitor lá do outro lado, mano. Meu Deus do céu, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai. Agora mesmo, vou vencer. Aê, venci, meu irmão. Toma. Uhul. Você é louco, mano. Rapaz, é muito bom, velho. Rapaz, senhor, hein, ligão. Você é, você tá maluco, rapaz? Nossa, senhor. Que isso? Tu me derrubou lá na frente, xaralto. Eu ia ganhar, maluco. Se eu, se eu não ia ganhar, tio. Eu ia ganhar. Você me derrubou ali na última rua. Ah, obrigado, rapaz. Foi o Adriano que esse bateu em mim, rapaz. Foi o Adriano? Foi eu, não. Foi ele. Ele bateu em mim, Vitor. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Bateu em mim. Eu ia ganhar, mano. Ele bateu em mim lá na frente, me jambrou lá do outro lado, lá ele. Ó, velho. Ó, é o seguinte. O que ganhou, ganhou. E o que perdeu, perdeu. É isso. Vambora. Ó, é o seguinte, mano. Ele bateu em mim, ele mandou lá na parede lá, velho. Na última volta, velho. Não sei quem foi, mas é um vacilão. Ele bateu em quem foi, parça. O Adriano é trapaceiro. Foi o C, rapaz. Ele bateu em mim, ó. Aqui nessa curva aqui, ó, ele me rodou. Aí ali na frente eu descontei, rodei ele. Aí agora ele tirou nós dois. Ele não sei se é que ficou por lá de mim, rapaz. Eu olho assim, parceira, trapaceiro. É, tu é ruim, rapaz. Por isso que eu não posso ficar no meio de bandidos, cara. É o quê?